Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. O Halloween está chegando no próximo dia 31 de outubro, então o vídeo de hoje tem como propósito desenvolver um animatrônico de Halloween. Bem interessante, você vai utilizar um Arduino e um módulo de voz para dar ainda mais realismo. Vamos conferir esse projeto que está show de bola, já deixa aquele like de sempre. E esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroide.com.br e confira todos os produtos, transformadores, toroidais, indutores e muito mais. Confira, faça sua cotação para transformadores toroidais que valem muito mais a pena do que os convencionais. Link aqui na descrição, toroide.com.br. Vamos para a videoaula de sexta, animatrônico de Halloween. Let's get started! Quem acompanha o canal há mais tempo deve lembrar do Papai Noel animatrônico que fizemos para o último Natal. Eu vou utilizar a mesma estrutura mecânica, portanto, se você quer aprender a construir detalhadamente a mecânica do animatrônico, clique aqui e confira o vídeo, ou então clique aqui no card e confira o vídeo do Papai Noel animatrônico. Hoje vamos utilizar então uma máscara para um monstro de Halloween. Vamos modificar o hardware de eletrônica dele, colocando um Arduino Pro Mini para ter menos espaço, e adicionando o módulo de voz ISD1820 que é mais acessível para todo mundo. No último utilizamos o ISD1932 e agora você consegue facilmente o ISD1820 que também já demonstrei como utilizar detalhadamente neste vídeo aqui. Vamos ver o diagrama esquemático, o software, que vai estar tudo para download e depois vamos conferir funcionando na bancada como sempre. Direto aqui com o hardware do nosso animatrônico de Halloween. Eu vou utilizar o Arduino Pro Mini para diminuir o espaço utilizado no animatrônico, mas você pode utilizar o Arduino Nano, Arduino Uno, do MLA 9, Leonardo, Arduino Mega, o que você tiver à disposição. E aqui está a representação, no caso aqui é o microcontrolador ATmega328P do Pro Mini. Vou utilizar o módulo de voz ISD1820 que você encontra facilmente. Você tem como gravar a mensagem on-board, no caso eu gravei uma mensagem de Halloween e deixei salva no módulo. De forma que quando enviamos um pulso em nível alto no PE do módulo, ele toca a mensagem e vamos ouvir no alto-falante, que é um alto-falante pequeno de 8 ohms. O módulo é alimentado em 5 volts. Então no digital 3 eu controlo a reprodução da mensagem que vai ser a fala do nosso animatrônico. Teremos um sensor de ultrassom, HC-SR04, que você vai conectar no digital 9 e digital 8, que são o trigger e o eco respectivamente. Temos um servo para controle dos olhos, para movimentação dos olhos do animatrônico, que vai no digital 5. E temos um servo para movimentação da boca do animatrônico, que vai no digital 4. Ambos mini servos de 9 gramas, também barbadinho de encontrar e bem barato. Temos também aqui dois LEDs que vão iluminar os olhos. Na prática você vai ver mais detalhadamente. Os LEDs são vermelhos, difusos, 5 milímetros e tem resistores limitadores de corrente de 220 ohms. O LED esquerdo está ligado no digital 7 e o direito está ligado no digital 6. Então, quando passar alguém na frente do animatrônico, o sensor de ultrassom encontra-se no nariz do animatrônico, vai detectar a presença e vamos acionar os atuadores. Vamos movimentar os olhos, vamos acender os olhos, vamos movimentar a boca e vamos reproduzir a mensagem com o módulo de voz. Bem simples o funcionamento e bem interessante o resultado final que veremos daqui a pouquinho. O software está aqui também para download, todo comentado como sempre. Biblioteca dos servos, o mapeamento de hardware que eu acabei de mostrar para você. Funções para medir a distância, para o pulso do ultrassom, para a chamada da mensagem e para o controle dos atuadores. Configurações iniciais que todo mundo já conhece. Iniciamos centralizando os servos e aguardamos 0,7 segundos. E vamos, no loop infinito, ler a distância. Essa função, measureDistance, que eu já utilizei em outras videoaulas e eu criei, baseando-se na PulseIn do Arduino, retorna para o loop infinito aqui e armazena a distância em centímetros nesta variável. E vamos testar ela. Quando for menor que 20 centímetros, eu chamo a função de Halloween. E aguardamos 65 milissegundos a cada leitura do sensor. Essa não precisa explicar, porque eu já expliquei em outras videoaulas. Basicamente, geramos o trigger para o sensor de ultrassom. Ele pega o pulso de eco e armazena nesta variável. Faz o cálculo, que está todo comentado aqui. E retorna o pulso sobre 58.82, que o fabricante do sensor nos sugere para o cálculo da distância em centímetros. Este pulso aqui é a largura do pulso na saída de eco em microsegundos. O pulso de trigger deve ter uma duração de 10 microsegundos. Aqui está a função, e a função Halloween. Na Halloween, geramos um pulso que eu chamei de mensagem 1, que é a PE do módulo de voz. Aguardamos 50 milissegundos e colocamos em load de novo. Então, ele gera esse pulso de 50 milissegundos para acionar a mensagem. Nesse instante, o módulo vai reproduzir a mensagem que foi gravada previamente. Passamos aqui um laço for, chamando 5 vezes, pois estamos testando até o limite 5, a função actuators, a função dos atuadores. Qual a função dos atuadores? Movimentar o servo da boca, acender os LEDs, movimentar o servo dos olhos e apagar os LEDs. 200 milissegundos, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, some tudo isso e você tem o tempo de 1 segundo. Como eu repito 5 vezes, esse processo aqui, com esse laço for, esse laço for vai levar cerca de 5 segundos para ser executado. Esse tempo foi calculado baseando-se no tempo que a minha mensagem previamente gravada levou, que foi de 5 segundos. Para sincronizarmos a fala com a boca e com os olhos. Certo? E o módulo permite a gravação de uma mensagem até 10 segundos, de até 10 segundos de duração. Acredito que de teoria é isso. Bem simples, você que já acompanha o canal, compreendeu tudo bem facilmente. Vamos testar isso na prática e ver funcionando. Será que vai assustar alguém? Venha comigo! Aqui está a parte interna do nosso animatrônico montadinha. Veja só, a galera que me acompanha lá no Snapchat, arroba Wagner Rambo, já conferiu uma prévia na instalação desses circuitos aqui na estrutura do animatrônico. Aqui está o módulo de voz, esse módulo ISD-1820 que você encontra facilmente, é baratinho. Você pressiona o Rack e pode gravar por 10 segundos uma frase e ele tem o eletreto já on-board aqui. E depois o nosso Play-E para reproduzir, que no caso estamos enviando o sinal do Arduino. O Arduino Pro Mini está aqui. Coloquei no engatezinho para você ver. Soldado em uma placa universal. E as conexões estão aqui. Que eu posso desconectar e modificar algum atuador, caso eu queira. O servo que controla os olhos. Aqui estão os olhos que mostramos para você como fazer. No vídeo do Papai Noel. Os dois LEDs. E o LED da boca está aqui. Vou mostrar para você. Aqui embaixo o LED, não, o servo. É o servo motor que controla a boca do animatrônico. A alimentação é com 5 volts. Você pode utilizar um regulador e utilizar fonte de 12. E o alto-falante está aqui neste cilindro. Para fazer as vezes da caixinha de som. O alto-falante, um pequeno alto-falante de 8 ohms. Que vai conectado aqui no nosso módulo de voz. E o sensor de ultrassom aqui na frente. Vamos fechar aqui. E ver a face do nosso animatrônico de Halloween. Essas máscaras que você encontra facilmente em bazares. A preços bem baratos. Comprei uma delas. E aí está. Não sei se ficou assustador o suficiente. Mas para liberar o acesso ao sensor de ultrassom. Eu recortei aqui com o estilete o nariz. E posicionei de modo que os olhos ficassem evidentes. E também a boca pudesse se movimentar. Colei com cola quente na estrutura plástica. Facinho, facinho. Então vamos verificar agora funcionando na prática. Vou ligar ele e vamos ver se ele detecta a presença e se manifesta. Ligando o sistema. Centraliza os servos. Vamos ver se ele detecta a presença. Está aí. Está funcionando como você pode ver. Gravei uma frasezinha. E você pode gravar diversas frases. Uma única frase na realidade. Mas pode regravar. Pois o SD1820 tem a facilidade dos botões ali on-board. Quando o camarada passa na frente do animatrônico. Ele detecta e se manifesta. Movimenta aqui a boca. Movimenta os olhos. E acende ali os LEDs. Você pode implementar de mais diversas formas. Esse cara aí acredito que tenha ficado bem interessante aí para o Halloween. Então faça essa montagem. Que vai ser show de bola. E você vai dar alguns sustos de repente. Bacana mais um projeto na sua aula de engenharia eletrônica de sexta. Unindo conhecimentos do canal. E montando às vezes um dispositivo um pouco diferente do que estamos acostumados. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica. Deixe aquele like. Favorite o vídeo. Compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal. Clique em se inscrever. Botão vermelho. Inscrever-se. Clique nele. Marque ali no sininho para receber as autorizações. E acompanhar todos os vídeos do canal. Aqui tem vídeo diário. Vários cursos. Vários projetos. Tutoriais. Bastante conhecimento para você. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana a todos. Aquele abraço. E até a próxima. 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 E até a próxima.